O que é o EAN? Quem não sabe o que é o EAN? É o código de base do produto de vocês, tá? É aquele 7... Aqui no Brasil começa com 789. Olha lá, Fê, mostra da sua água chique. É isso, é exatamente. O EAN tem o de barras, tá? Nem todos os produtos têm EAN. Esse daí também é um produto importado, então não começa com 789. Mas o brasileiro começa com 789. E aí são 13 dígitos, tá? Que vocês conseguem... Existem geradores de EAN, que são gratuitos até. E aí vocês têm que ter o EAN. Se o anúncio não tem EAN, ele não vai aparecer no Google Shopping, tá bom? E se ele não tem EAN, o produto de vocês, também não vai indexar muitas vezes no S. Daí deu isso. E o SKU é o RG ali do produto de vocês, dentro da empresa de vocês, como é que você identifica o seu produto no seu estoque. Boa. Ô, Kelly, até achei aqui, ó, um código E com 7 aqui, ó, tá? Não dá pra ver por causa da... Fica muito boa a câmera, mas aqui do Brasil... É, não dá pra ver. Mas é 789, né? Que começa do Brasil, exatamente, ó. Então, gente, todo o produto tem um código E, né, ô Kelly? Por exemplo, uma revista com código E, uma garrafa de ar com código E, todo o produto tem. E se o seu posto não tiver, como a Kelly comentou, existem geradores de EANs que você pode gerar ali gratuitamente, pra poder gerar um EAN válido pra preço do Smart Place, mas quem quer oficial no Brasil hoje é a GS1 Brasil, tá? GS1 Brasil é a empresa oficial, né, que gera ali os códigos EANs. O... O... Não. O EBR colocou aqui pra gente, né, que o EBR é mais barato que o GS. E assim, vamos lá, pra deixar bem claro, tá? E a BR e outras empresas, por exemplo, compra códigos, existem N empresas que fazem isso, tá? Eles geram EANs válidos pra você, tá? EANs válidos ali e também EANs registrados. Mas a única empresa, e é a única empresa que isso fica com ela, tá? Que é a GS1, é a única empresa certificada no Brasil, tá? Que você pode gerar os seus EANs ali pra sua empresa 100% e ela certifica de que aquele EAN não vai ser repetido. Quando você cadastra o EAN na GS1, é gigantesco o quanto de informação você tem que passar, porque é a única empresa que presta esse tipo de serviço, tá? O resto está revendendo ali algum tipo de código, tá? Mas como eu falei, vai de cada um do momento da necessidade, tá? Existem vários tipos de opções. Ah, Felipe, eu sou fabricante, estou fabricando. Uma ideia é a minha empresa crescer, evoluir e tal, tal. Vai na GS1, que é o lugar que você oficialmente vai ter. Imagina você tracionar a sua empresa, lá na frente tem que trocar todos os códigos EAN, porque lá atrás você não fez o negócio correto. Se você revende, tranquilo. Na embalagem já vai ter o código EAN, tá? É só usar aquele código EAN ali. E claro, ah, vou trabalhar com kits, aí eu não posso usar aquele código EAN. Se eu vou trabalhar com kits, sei lá, com capinha, eu não posso usar o código EAN do iPhone, por exemplo. Tem que usar o código EAN, que eu vou fazer para aquele celular junto com a capinha ali. Tá? Só para ficar bem claro, porque eu acho que é bem importante. É sempre, quando a gente fala sempre de EAN, é um debate muito grande. É algo que parece tão simples, mas o debate é gigantesco ali em cima dele. É algo que parece tão simples. 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 É algo que parece tão simples.